Olha aqui, Notebook, Lenovo, perdeu seu tempo por causa de 50 contas ou que eu quero entrar na fila porque eu nunca entrei na fila. Boa sorte! Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Pelo amor de Deus, cara! Que exagero é esse, cara? Mó calor, cara! O cara tá com blusa, não! Meu Deus do céu! A blusa de... do norte lá, aquela lá do Canadá. Nossa, meu Deus do céu! Hoje o manhã tava frio, tava quebrado, mano! Nossa! E aí, galera? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bem, vocês pediram, eu comprei um gnomo. Um anão de jardim aqui, ó. Se vocês fizeram comprar... Está... Está vindo na Black Friday, tá ligado? Só tá bom que eu tô brigado com você. Quando você não aparece, você vai pro canal no Rambinão. Obrigado, obrigado! Sabe uma coisa, papai? Você tá um pouquinho menor ou é uma impressão minha? Menor? Eu acho que você não tá de estrelar, papai. É verdade, ó. Papai, eu pensei que você ia mudar de preto, né? Mas é preto do mesmo jeito, né? A minha cor pro favorito é preto, porque emagrece. Você tá ligado, né? Calça de... Ô, o Rodrigão tá... Rodrigão tá... Olha a listica do menino. É, no estilinho, né, mesmo? E olha o Japinho, o Japinho agora tá malhando pra caramba, velho. Tá, tá ligado bastante, né, papai? Tá ligado bastante. Malhando bastante, cuidando do shapezinho, porque tem novidade logo, logo, né? É. Oi, é. Rapaziada, é o seguinte. Tá aqui o Japinho. Vem cá, ó, cabelo de barro. Tá aqui o Japinho. É nóis. Se você ainda não segue o canal do Japinha, Andy... Não, não é Andy, não. Andy Japa, Andy Japa. Já mudou o canal? Não, é Andy Japa. Não é mais fuchisando na América agora. Sim, o povo tá com saudade dos nossos vídeos, papai. É, vamos gravar. Eu quero saber o que é o vídeo hoje. Você nem me falou, pô. Gente, se vocês quiserem ser meu amigo, vou te dar um favor só. Faça um favor pra mim. Não abra restaurante. Senão você vai morar mais no restaurante do que em qualquer outro lugar, tá ligado? É. E eu vou dar um spoilerzinho aqui pra galera. Manda, manda, manda. Galera que gosta de mim, acompanha lá no Instagram que vai ter novidade no restaurante. Então acompanha aí. Eu sei que é inscrito no Vogue do Rodilhão. Dá um pulinho lá também que você vai acompanhar as novidades no restaurante. Seguinte, o canal do Japa tá aqui embaixo na descrição. Que novidade? Você não me falou nada? Não, novidade. Eu vou lançar ainda. Eu vou te contar depois do off. Então vamos começar aqui o seguinte. Mostrar pra galera que... Você vai vir na fila de madrugada? Cara, eu nunca vim. Nunca, nunca vim em Black Friday de madrugada. Ó, isso aqui já é preparação pra fila. Por isso eles colocaram esse bagulho de tipo que nem de show, tá ligado? Ah, entendi. Então essa semana... Vou colocar a minha aqui pra galera ficar na fila. É, essa semana. Igual eu te mostrei o papelzinho lá dos valores. Eles colocam mais ou menos um folhetinho. Mais ou menos de alguns valores que vão estar, tá ligado? Os preços. Isso. Mas na maioria das vezes eles escondem o ouro. E o que vai ter de bom? Você acha que vai ter de bom? Só televisão. Só televisão, né? É, videogame não vai ter. Já vi lá que videogame não vai ter. Papai, aqui só tem Brasil, você tá ligado, né? Só Brasil. Tamo aqui no Metro-Oeste. Tem o que fazer, papai. É, então. Agora a gente vai mostrar... E a Metro-Oeste é só brasileiro, né? Isso aqui é só uma pré-Black Friday da Best Buy, que é uma loja de eletrônicos, que é uma das mais famosas que tem, né? Isso não é a maior. Então eles colocam várias pilhas já pra galera comprar, tá ligado, papai? Tipo um jogo de marketing. Pra começar a comprar antes, né? Isso. Mas eles já disponibilizaram no site, né? Ou alguns valores de televisão, principalmente, o valor que vai estar. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é... 71,99. Eu vi. 71,99? O da Sony. Aham. Ó. Agora eles colocam 179 e coloca aqui, ó. Subwoofer, acabou. Bom pra caramba, cara. Sim, ó. Da Sony. Da Sony ainda. Ó, e tá salvando 120 dólares. Esse aqui é o S400, rapaziada. Ó, a televisão da Sony também, que são as melhores televisão, né? Pode ser a 79. Ó, isso aqui você pode ter certeza, que vai estar uns 100 dólares a menos, papai. É, 65 polegadas, tá caro, na verdade, né? 65 polegadas, 4K, tá ligado? Só que no Best Buy vai estar... No Best Buy não, no Black Friday. Sony eu sei que é bom, marca boa. Mas aqui você compra aquelas Hisense, aquelas baratinhas. Baratinhas, muito baratinhas. Isso aqui, papai, ó. Não compensa comprar agora. Apesar que tá barato aqui, ó. 39 dólares. Essa Air Fryer aqui, ó. Mas esse aqui, tudo que dá na Ninja é melhor, né? Esse é top. 99 dólares. E esse eu vou pra galera. Esse aqui, ó. Isso aqui você pode comprar, que você vai casar com ele. O resto da vida. Exatamente. O resto da vida. Então vamos dar uma olhada aí, pra ver se a gente acha alguma coisinha. E o teu... Você já trocou o teu iPhone, mano? Não, eu não... O novo? É. Não peguei o novo, não. Tô com o 13. Tá com o 13 ainda? Tô com o 13. Você trocou? Troquei. Pode trocar. Aí sim. Verizon. 25 dólares, né? Isso, deixa eu te falar. Vem cá. Aqui tem o iPhone 14, ó. Sabia que a única coisa que não entra na Black Friday é o iPhone? Porque independente se tiver na promoção ou não tiver, o povo vai comprar do mesmo jeito. É verdade. E não tem disponível. Pra você ter uma noção, esse aqui é o iPhone 14, ó. Normal. Comum, né? Esse é o tamanho normal, né? É. Ele tá 799, papai. One time, é. Na verdade, 759, ó. E ele tem... Esse aqui é o mais de 128 GB, eu acho, né? E você pode parcelar por 21 dólares por mês também, ó. Então... O plano, né? É. Mas esse aqui é o que eu tô usando agora. Vem cá pra você ver. Eu vou fazer esse aqui, né? iPhone 14 Plus. Não, meu é Pro Max. É esse aqui. O Plus, nem sabia que tinha o Plus. O Plus tá 854. Esse aqui é o que, ó? O Pro Max. O Pro Max. Esse aqui, ó. Esse aqui é o top, mano. 1.044. Só que o meu é de 512. Então, deve estar um mil e pouco aí. Tá 1.099 esse daqui? É. Esse aqui é da Verizon. Da Verizon, né? 1.044? O meu é Verizon. Esse é 128 GB. É. O meu é 512. Então... É 1.099. Olha aqui os preços, ó. Acho que de 1 GB é 1.099. Ah, 1.044. Isso faz uma zona. É que aqui você tá mudando a operadora. É. Mudando a operadora. Mas, ó. Esse daqui que eu gravo pra vocês, rapaziada. É o iPhone 14 Pro Max. E você sentiu muita diferença? Demais. É mesmo? Câmera. Não trava mais câmbio. Tu grava no 1080 agora? Tá. Então. Então, só pra deixar bem claro que não entra em promoção. Talvez o que entra em promoção é isso aqui, ó. É. O Apple Watch sempre entra na promoção. Ano passado eu comprei um. O seu é esse aqui de 229, de 40 milímetros? É. Eu comprei um de 42. 42 milímetros? Qual que é esse aí? Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui é 45, ó. Nossa, 45? É, 45. Aí que é bom, ó. Quanto é esse aí? 429? 429. E o... É o Série 8. É que é Série 8, né? 429. E o que é com o celular também é 529. Acredito, mano. Papazinho, vamos? Bora, bora. Você vai estar com preguiça. Já quer trabalhar, né? O que a gente está procurando agora? O que a gente está procurando? Vamos aqui. Vamos ver. Geralmente eles deixam na fila aqui, ó. Vamos ver aqui. Quer ver? Tem um monitorzinho aqui, ó. Quanto está isso aqui? Ah, esse monitor está no folhetim. 27 polegadas? Não, ele vai para 49 dólares. 49 dólares? É, 49 dólares. Pode ir lá no folhetim. Deixa eu mostrar o folhetim, pô, antes, ó. Não lembro, não. 49 dólares? Ó, pai, era esse daqui, ó. De 27 polegadas do LG que estava para 49 dólares, ó. Caramba. Esse aqui, ó. Esse monitor vai para 49 dólares. Mano, isso aqui, papazinho, vai rapidão. Isso aqui também, ó. Game, ó. Esse aqui, eu não cheguei a ver o valor dele, do curvado. Entendeu? Está 249, esse daqui, ó. Esse monitor aqui, ó. Ah, aquele curvado aqui. É, mas esse eu não cheguei a ver o preço, mano. É, mas é o curvado de 27 polegadas da... De... Optics, sei lá o nome do bagulho. Desculpa. Nada. Aqui a gente fala desculpa, né, papazinho? Ó, olha aqui. Olha aqui. Notebook do Lenovo. Ó, não, esse aí é um iPad. Ah, um laptop. Olha aqui. Já está na promoção, já. 99 dólares. Open box? É, o open box, é porque a caixa já foi aberta. Ah, mas está zerado, né, papai? Caramba. 99 dólares um laptop. Olha aqui. Caramba. Hã? Quanto é o open box, monte de caixa, meu. É, não é, papai? Porra. Papai, mas fala pra mim. Aonde no Brasil por 99 dólares? Não compro. Hein, rapaziada? É só sucata. Não é não? Só sucata, eu não compro. Olha lá, vamos ver aqui, rapaziada. Aqui tem 4 GB de memória e tal. 64, essa aqui é a configuração dele. Por 99 dólares. Já está na promoção, papai. Você falou do iPhone, mas a galera diz é bom saber que não é, mas... Pode falar mais, ó. Não pare de vergonha. Apple não entra, né, cara? O quê? Apple não entra, porque o povo vai comprar... Nada da Apple entra em... Mas o povo vai comprar mesmo que tem Black Friday ou não, o povo compra. Tem Black Friday ou não, a galera compra. A galera compra. Bem, papai, aqui a gente não vai achar muita coisa, não. Ah, não? Não. Você tem que pegar sempre o que está no meio do corredor. Lá na frente também, ó. Papai, isso aqui é só uma pré. Isso aqui pode ir por uns 50 contos. Ô, louco. É, ué, estou te falando. Bem, papai, aqui até... Até quem trabalha aqui que fala português. Olha esse aqui, monitor aqui, ó. Todo monitor, ó. Deixa eu ver quanto está o preço dele aqui. R$349, deixa eu ver aqui no aplicativo. Pera aí, papai. Vou cortar esse vídeo aqui, deixa eu ver no aplicativo. Olha aí, sim. R$129. R$129? É inacreditável, cara. Você acredita? Olha aqui, olha aqui. Curvado de game. Deve ser uns R$3 mil no Brasil isso aí. Esse aqui não é R$27, não. R$32 polegada, meu. É, R$32 polegada, papai. Dá Dell ainda. E esse aqui é o R$27, ó. Olha, o que é isso aqui? Monitor também, R$27 polegada. Monitor, R$119 dólares. Ó, o que vai entrar muito, papai. Olha mais iPhone aqui, ó. iPhone, 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 iPhone. Aqui está com todos os tamanhos. É, mas é tudo R$799, ó. Olha aqui, dois preços certos. Ó, R$799. Não, R$759, papai. Ó, R$699. R$128, R$728. Ah, esse é R$128. Todos são R$128. Vamos ver se tem o preço dos outros. Ó, aqui, ó. Tudo que isso daqui vai na promoção, rapaziada. Hã? É que o R$12,13 já foi pro preço abaixo. Deixa eu ver como abaixou o preço aqui. Baixa o preço. Quanto está o iPhone 3 aqui? R$729. Quantos gigas? Está marcando em R$128. R$128 também. E o R$125G, quanto é o valor dele? Não tem preço aqui. Esse aqui não tem preço. Deve estar sem estoque. Ah, esse aqui é o iPhone SE, ó. Esse é o baratinho. R$429. Bem, vamos lá, papai. Ó, isso aqui, ó. O que a gente vai achar na promoção? Ah, tudo que está aqui no corredor vai estar dentro da promoção. Só televisão mesmo, hein? Hã? Televisão, ó. R$159, 39 polegadas. Está caro ainda, né? Isso aqui vai muito barato, papai. A gente vai saber para quantos daí? Ah, papai. Deve ir para uns R$99. É. R$50 polegadas, R$299. Não, isso aqui está caro. Isso aqui vai baixar. LG, é. É LG, mas mesmo assim vai baixar. R$299, R$50 polegadas, 4K. Vai baixar. Algumas coisas, está vendo? Algumas coisas deixam aqui. Mas eles não colocam, é só para enganar, é. Está ligado? Samsung, R$297. Não, não vale a pena ainda. Entendeu? R$50 polegadas, pô. Nem R$55. Samsung também, ó. É, mas é aquele LED, né, papai? O LED, ó. O LED é tipo aquele cristalzinho assim mesmo, fininho assim. É o mais top de todos, mano. Está R$1.699. Isso aqui vai para uns R$799. Vai. Não, isso aqui vai. Sem brincadeira nenhum, papai. R$799? É, vai para os R$799. Mano, essa televisão no Brasil aqui... Será que dá para deixar isso de algum lugar? Sabe quanto que é uma televisão dessa no Brasil? Em torno de uns R$11 mil. R$11 mil, papai. Antes de a gente tiver 10 anos vivendo aqui, então a gente já pegou quase todos os Black Friday, né? Sim. Então a gente tem uma noção. Tem algumas coisas que esvazia assim, ó. Rapidão, tá ligado? Tipo de coisa de... Abriu a porteira... Mas a gente acha que compensa ficar na fila para a galera? Só para a televisão e alguma coisa eletrônica, sabe? Não vale muito a pena para ficar... Ou isso aqui também, ó. Sound bar. Que nem a gente viu lá. É, som de cinema. É, som de cinema. Tipo, robozinha assim também entra na promoção. É só para quem precisa, coisa específica, sabe? Mas sempre entra na promoção esses bagulhos, papai. Sempre entra na promoção esses robozinhos assim, ó. Aqueles de limpeza, né? Esse aí, RoboClean. É, ó. R$279. Eu sei que tem um que vai entrar por R$180, papai. Não sei se esse daqui que vai entrar por R$180. Olha lá, ele é R$599. Esse aqui mesmo, ó. Vai estar R$179. Ô, louco. Ele é R$599. Esse aqui é bom, hein? Hã? Esse valor vai entrar por R$180. Sabe o que é a dica boa? Porque aqui é vlog do Rodrigão, papai. Boa. Tá ligado? Nós só dá a dica boa. Comprar mesmo que é bom, nada. Essa vai entrar na promoção também. Essa aqui eu comprei na última Black Friday. Quanto você pagou? Comprei. Eu não vou lembrar quanto que eu paguei, mas eu paguei menos que isso aqui, ó. R$249. R$249. Às vezes dá um descontinho de uns R$50 também, né? É, paguei. Que eles não... O que o teenage normalmente não baixa tanto. Mano, mas isso aqui é top, né, cara? Nossa. Pensa, cara, no bagulho top. Essa batedeira é a profissional. Sim. Você coloca cilindro aqui pra você abrir massa. Aqui, ó. Tá vendo? Sim, 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 sim. Você coloca cilindro. Olha aí. A galera tem que tomar muito cuidado que eles vão colocar um monte de coisa assim que abre a porteira. Eles colocam várias coisas assim que você pensa, nossa, tá barato. Mas não tá barato nada. É só marketing, tá ligado? É marketing e é loja, né, mano? Então os caras estão fazendo a parte deles. Verdade. Mas, mano, quando você abre a porta assim, velho, tem uma pancada de coisa até você chegar nos que vale a pena mesmo. Por isso que você tem que vir aqui antes no pré pra dar uma olhada, tirar foto pra ver se realmente vale a pena ou não pra você socar o pau e comprar. Lembrando que a maioria dos produtos que estão aqui em Black Friday durante o ano todo sempre tem aquelas promoções. Ah, tá meio barato, tá meio barato. Então, fiquem espertos, rapaziada. Onde que a loja mais ganha no Black Friday? Ela não tá perdendo, não. Você tá ganhando. Você não tem noção. Câmera também, entra sempre uma T7i com umas câmerazinhas top. Sabe, papai? Mas isso aqui, ó. Isso aqui vai pra 20 dólares. Isso aqui vai 19 dólares. Ou água, né? É, isso aqui vai que nem água. Uns 19 dólares. Olha o forninho de pizza, cara. Já tá com preço bom, hein? Quanto? 79,99. Já tá com preço bom, hein? E isso aqui com certeza vai, ó. Isso aqui que vai pra Black Friday. Olha que forninho de pizza. Gostei esse forninho de pizza, papai? Dá pra não comprar pro chinelaba? Não faz fumaça nada? Não faz fumaça nada. Dá pra você fazer, ó. Dá pra você fazer pizza assada, dá pra você fazer batatinha. Batatinha, é mesmo. Entendeu? Que legal, cara. Já tá baratinho? Já, baratinho. Sabe uma coisa que eu queria ver? Vem cá. Vou mostrar pra galera. Uma coisa que entra sempre em promoção. Coisas da GoPro. Câmera. Aquela câmera de ação, é. Você viu esse óculos aqui, né? Você já viu, né? Que ele tem som nele. Ah, entendi. Você já pôs, né? Olha aí. Vou tocar pra você ver. Que moleque doido, que vergonha. Desculpa aí, gente. É legal, né? Nem parece, mano. E o bagulho é style, mano. Não, eu com o seu cabeçudo não fico até o style. Não, não. Fica assim, mano. Nem parece que aqui eu tenho um microfone e a cuxa dela é boa, né? Uh, gostei. Quanto é esse? 124 dólares, mano. A pessoa está andando na cortina pra... Aí, para aí. Mas por que não usa fone? É melhor que usar fone, né? Não, isso é melhor que usar fone. Não incomoda. Não incomoda. Não fica no ladinho da orelha. Gostei. Fica estilosinho, ó. Fica estilosinho, mano. Dá pra passear um pouquinho assim, ó. Dá, dá. Só tem doido aqui, né? Não é, papai. Só tem brasileiro aqui, tá ligado? Vem cá. Deixa eu ver aqui e mostrar pra galera. Quero achar câmera, mano. O que você tá achando aqui da movimentação pré-Black Friday? Não, tô achando. Porque se eu não trazer você aqui, você fica naquele restaurante 24 horas. Não, tô achando que tem algumas oportunidades. Tô achando que tem algumas, né? Rodrigão, quero encontrar o Japa. Como é que eu faço pra encontrar o Japa? Você pergunta ainda? É só no restaurante. É só no Hills. Não é que não. Ah, vamos ver se o videogame vai entrar na promoção. Não vai, porque já tá aí. E aí, meu irmão? Tudo bem? E aí? Tudo bom, cara? E aí? Prazer te conhecer, pessoal. Pô, eu te assisto muito. Que legal, velho. E você também, cara. Que legal. Tamo gravando aí pro canal. Dá um salve aí. Pô, salve pra cima. É que é legal, mano. Resolvendo um bagulho de restaurante, ó. Olha lá. Resolvendo um bagulho de restaurante. Tá vendo só? Vai ter de longe, porque o B.O. é grande. Certeza. Gente, uma coisa que não vai entrar em promoção, eu acho. Entendeu? É isso daqui, ó. Porque já tem falta. Você não acha pra comprar. É R$499,00. Então, se os caras colocaram aqui R$799,00 na Backfire, o povo vai comprar. Vai comprar. O preço dele original é R$499,00. Mas não acha. Nem o 4. Quer ver, ó? Ah, aqui não vai achar o 4, não. Só pela internet. Não vejo mais o 4, mano. Jogo de jogo. Ah, jogo tudo bem. Vai entrar um... Aqui a galera assusta a diferença. Eu entro no Brasil, cara, você pagava um joguinho de PlayStation. Eu tô falando do PlayStation 4, ainda. Aham. Pagava R$159,00. R$159,00. E esse aqui é Ori, mano. R$14,99,00. Do Play 5 original, hein, mano. Caramba, boa diferença. E nem Xbox tem, papai. Vem cá pra você ver. Não tem. Aqui, ó. Talvez nenhum Xbox antigo tem aqui, ó. Aí, ó. Não tem nada. Nem Xbox tem. Tá ligado? Ah, Nintendo. Ah, Nintendo, você acha? Switch, né? Nintendo Switch e Ate. Olha lá. Tá vendo? Mas isso aqui, normalmente, também não entra em Black Friday. Não entra em Black Friday, não. Black Friday. Mas antes, antes da pandemia, tinha o PlayStation 4, que entrava por R$199,00. Entrava. É, antes da pandemia, entrava. Essas coisinhas entram bastante. Vamos ver se a gente acha a GoPro lá, antes de câmera. Vou mostrar pra galera. Tá frio. Ficando frio aqui dentro, hein, meu. Frio, velho. Meu Deus do céu. Me mata de vergonha mesmo, cara. Eu moro em Massachusetts. Morei sete anos. Eu não consigo ficar um dia. Você ficou aí em Seila, ela quase morreu? Ô, você tem que ir pra Seila, hein, papai? Pra que passar mais frio aí? Não, né? Deixamos passar, né? Tem que ir pra Nova York também. Tem um monte de coisa pra gente fazer, cara. Onde nós vamos? Tem um monte de filme pra gente fazer. A galera pirou no nosso vídeo de Nova York. A gente tem que fazer o nosso vídeo de Las Vegas. Tava calor de que nós fomos? Aonde? Nova York? Tava, né? Não, frio. Tava frio? Frio. Nova York? Frio. É mesmo, cara. Tava calor. Frio, a gente tava de Terninho. Ah, tem que fazer de Las Vegas, hein, mano? O filme lá, hein? É, tava de Terninho. Eu tava de coisa, mano. É, rapaziada. Tem muita coisa. Esse ano a gente vai estruturar muita coisa, né, papai? Esse ano a gente vai colocar a casa em ordem, né, mano? É, muito trabalho, né, papai? Né? O ano... Esse ano que passou foi o ano de muita luta, né? Muita luta, cara. Muita batalha. É, muita tranqueiragem, tá ligado? Muito vagabundo que quis colar em nós. Mas esse ano a gente vai colocar a casa em ordem pra ano que vem, semana que vem. Ano que vem, né? Botar pra quebrar, filho. Tá tudo redondo, né, papai? Botar pra quebrar. Ninguém vai parar nós, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Ano que vem é na telinha grande, papai. É ou não é? É na telinha grande. É isso aí. Espera aí pra eles aqui que têm preparado. O que é isso aqui, papai? Isso aqui nós já vimos, já. Não vimos não? Não, isso aqui é outra coisa. Ah, nós aqui não vimos não, meu. Cadê o preço dele? Cadê? Aqui, 79 dólares. E aí, papai? Quer comprar não? 79 dólares, bicho. Papai, quer comprar? 79 dólares, eu comprei isso agora, papai. Eu vou levar agora, então. Não, não, vai ficar mais barato ainda no Black Friday. Vai ficar quanto, você acha? É? Quanto você achar quanto? Ah, vai ficar uns... Ou vai ficar 79, ou vai ficar uns 69, uns 10 dólares de diferença. Pouca coisa. Pouca coisa? Vamos ver, papai, se nós achamos aqui a câmera aqui, ó. Aqui, ó. É que você nunca vem aqui, né? Difícil, mano. A última vez que eu vim aqui foi que você mandou eu vir comprar aquele negócio lá, que eu vim correndo pra comprar o... Você comprou o gimbal? Não, o negócio lá pra... O fone. O fone. Ah, o Rode. Você falou, você tem 10 minutos pra ir e voltar e você não pode suar. Falei, caramba. Você comprou aquele gimbal de celular? Comprei e perdi. Ah, não acredito, você perdeu. Perdi. Meu Deus do céu. Deixei, deixei na mureta. Perdeu. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, ó, tem gente que devolve. Devolve-se. Tem gente que não devolve, não. Deixei marcando. Esqueci na mureta, perto do restaurante, alguém, ó. Nossa, mano, o cara me perdeu um gimbal de celular. DJI. Da DJI ainda, cara. O novo. O novo ainda. Meu Deus do céu. Rodeu de 50 dólares. Nossa, pai do céu. Olha que é GoPro. Não compensa comprar muito aqui, papai. No Best Buy é mais barato, ó. Câmera. A gente tem umas câmeras top lá, né, na chinelapa, né? Mas essa aqui é top também, ó. Mas não compensa, ó. A 7S III. Ai, R$3.499. Caramba. É, papai. E só o corpo, tá sem a lente. Sem a lente. Sem a lente. Quase o preço da ursa, nossa. É? Isso é louco. R$3.499, mas a 7S III. Essa aqui é homologada, eu acho, pela Netflix, papai. Pode... Você entra na Netflix, é? Essa aqui eu não sei. A 7S III. Eu não sei se a 7S entra na Netflix ainda, ou não. Deixa eu ver essa daqui. Ah, a FX30 já entra, papai. Essa daqui? Essa daqui, ó. É R$2.599 e já entra na Netflix. Então você pode produzir documentário, pode produzir qualquer coisa. Uma câmera dessa. Uma câmera dessa. E abaixou, R$2.599. Meu Deus. Nós pagamos seis pau na nossa, só o corpo. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver a câmera aqui, ó. Ó, aqui, ó. É, aqui vai entrar na promo, mano. Ó, a 9 tá R$299, que é a Black Jack, tem um gimbal, tá ligado? Já vem com gimbal? Já. A 8 vai entrar por R$129. Ela tá R$229 agora, ela vai entrar por R$128. A 9 ainda não mostrou lá. Essa daqui é top também. Essa aqui é aquela... É, R$360, tá ligado? R$499, ó. E a 10 tá R$399. Não, brincadeira, essa aqui é a 11, é o último lançamento. Olha lá, ó. R$399, o último lançamento dela. Cadê a 10? A 10 tá R$349, papai. Que é essa aqui que eu tenho, ó. Ah, então, mas a 8, então... Não, ela vai entrar por R$128. Não, é boa também, é boa ainda. Deixa eu comprar uma GoPro aí, ó. É. Sabia? É. Porque eu pra mim filmar treinando e tal, não seria legal. Cara, o GoPro é ruim porque ela baixa a luz não é tão boa não, tá ligado? Dá pra você perceber que é uma câmera de ação. Entendi. Câmera de ação é só pra não fazer os bagulho mesmo, que nem faz no barco nosso, esses bagulho assim. Não, isso aqui, ah, isso aqui eu adoro. Papai, sabe a nossa lá? Hã? Essa daqui é uma atualizada dela, ó. Que faz os efeitos, sabe? Que faz os efeitos. Ó. Quanto é essa daqui? R$129? Não. R$129, não. Não, não, não. R$129. Essas coisas não entram em promoção, cara. Isso aqui também não entra, aqui vende muito, ó. É R$299. É que nem o nosso, ó. R$299, Rode 2, ó. Wireless Go 2. Top. É top. Nossa, a loja é demais, né, papai? Você não curte não, cara? Eu gosto, mas eu só vi promoções. Aqui no corredor, né? É, só aí que vai entrar mesmo. Eu vou vir de madrugada aqui, eu fico na filinha no frio. Ah, vai, vai sim. Rapaziada, aquilo que a gente fala pra você, que se você procurou uma batedeira, uma televisão, né, um eletrônico específico, assim, tipo... Home Theater. É, Home Theater, é, alguma coisa assim. Isso vai entrar em promoção, mas vale a pena você ficar na fila. Mas a maioria das coisas, rapaziada, não entra em promoção, né? Black Friday não é uma fraude aqui, só que, cara... Depois da pandemia mudou bastante, né? Depois da pandemia mudou demais. E se você quiser que eu não tenho televisão, geralmente você não precisa nem assistir televisão, não compra nem assiste. Se você tem prioridade em comprar uma televisão, comprar um laptop que tá baratinho já, antes da pandemia já tá barato, né? Porque às vezes você pega uma filona do caramba, pra pegar 50 dólares, desconto, mano... Perder o seu tempo por causa de 50 contas, ou que eu quero entrar na fila, porque eu não quero entrar na fila. Boa sorte. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus. O Coisa do Japa tá aqui embaixo na descrição. Primeiro link na descrição. Coisa do Japa, que coisa do Japa... Saudade de essa linguinha aqui, a coagulinha... Rapaziada, é o seguinte. Vamos bater os 100 mil do Japa logo, depois vamos fazer uma festa. Vai, a festa vai ser no Rios, tudo pago, sushi. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.